Se és uma pessoa consumista e queres deixar de o ser, este documentário pode realmente ajudar. Eu vi a série toda seguida e já estava toda motivada para comprar um bar. Adorei! É super interessante e out of the box. Se o nome de uma pessoa influencia o seu sucesso profissional. E eu acho que o filme também é interessante numa perspectiva de vendas, ou da área de vendas, porque mostra como se consegue enganar tão facilmente as pessoas para investir no que quer que seja. Bem-vindo de novo ao canal. Eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, e neste canal falamos de dinheiro. Como ganhá-lo, como poupá-lo e como investi-lo para atingir a independência financeira. E no vídeo de hoje vou-vos falar de alguns documentários, séries e filmes sobre dinheiro que a mim me inspiraram ou mesmo alavancaram a minha vida financeira. E eu vi este vídeo no canal Mapopa, da Natalia Arcuri, e achei super fixe, porque eu própria estou sempre também à procura de documentários, ou filmes, ou séries para ver relacionados com o dinheiro. Então, achei que vocês eventualmente também. How to Live Mortgage Free E esta série, que está no Netflix, é sobre pessoas que, gerindo as suas finanças pessoais de forma inteligente, conseguiram viver sem pagar renda nem empréstimo. E eu vi a série toda seguida, e já estava toda motivada para comprar um barco, um barco velho e restaurá-lo, para viver, como fez uma pessoa lá na série, para evitar pagar rendas caríssimas em Londres. E, no fundo, é muito inspirador e faz-te realmente pensar um bocadinho out of the box, para arranjar formas diferentes de viver sem ter que pagar renda ou uma prestação de crédito. Recomendo esta série. The True Cost Este documentário, que eu na altura vi na Netflix, mas agora acho que já não está disponível por lá, já agora, se alguém souber onde podemos ver, digam nos comentários, foi mesmo um eye-opener, porque hoje em dia tornou-se tão normal consumir de forma quase inconsciente, não é? E não temos noção quase nenhuma do impacto que isso tem. Então, este documentário mostra o ciclo todo que há, desde a compra de uma peça de roupa numa loja de fast fashion, até quem fabrica as peças. E explora a ligação entre a pressão dos consumidores por alta costura de baixo custo e a exploração de trabalhadores nas fábricas. Este documento tem mais a ver com questões éticas, e, ou seja, grande parte das pessoas que vivem em países desenvolvidos não pensa muito sobre os gastos que faz, não é? Seja em roupa ou noutras coisas, porque tornou-se tão normal comprarmos coisas novas com regularidade. Nem toda a gente, claro. Mas a verdade é que vivemos numa sociedade que, no geral, é bastante consumista. E então nós nem pensamos sobre de onde vêm as coisas e a que custo. Se és uma pessoa consumista e queres deixar de eu ser, este documentário pode realmente ajudar. Becoming Warren Buffett Eu vi na HBO, acho eu, mas vi que também está disponível no YouTube. E este documentário é sobre a vida de Warren Buffett, que é um dos maiores investidores e um investidor que eu admiro muito. E ele investe para longo prazo em fundos de índice, tem negócios próprios, e investe em ações de empresas que ele conhece muito bem. E ele lê e estuda imenso, e realmente parte do seu sucesso, acho que tem, deve-se a isso. E gostei do documentário, porque vê-se a forma de pensar do Warren Buffett, e vê-se como é que, como ele é, uma pessoa simples, que começou sem saber muito sobre investimentos. Ele tinha era muita ambição, e isso o levou a estudar muito e a trabalhar para conseguir o que ele tem hoje. Freakonomics, the movie. Então, existe o livro e o filme. Eu já vi isto há bastante tempo, e na altura eu achei que, acho que foi pelo YouTube, e adorei. É super interessante e out of the box. E, no fundo, o documentário analisa o impacto de aspectos económicos, de diferentes situações, explorando o lado oculto de todas as coisas. E como a economia se expressa na atualidade. Então, eles tentam encontrar respostas baseadas no estudo da economia, a questões como, por exemplo, se o nome de uma pessoa influencia o seu sucesso profissional. Falam também, por exemplo, sobre que a legalização do aborto pode ter um impacto positivo na descida da criminalidade. E outros temas. E eu adorei mesmo o Freakonomics, porque redefine mesmo a nossa perspectiva da interpretação da realidade económica. The Wolf of Wall Street. Eu presumo que a maioria das pessoas já deve ter visto, mas não queria deixar de incluir este filme. O filme é sobre um senhor que se torna um corretor de ações e, depois de ter uma experiência que não correu como previsto numa grande empresa de Wall Street, decide abrir a sua própria empresa. E ele percebeu que aquele mundo envolve um estilo de vida particular, digamos assim, com o consumo de drogas e outras coisas e vendas agressivas para ter sucesso. E ele consegue ter sucesso e faz crescer a empresa muito rapidamente. Só que acontece que o negócio é fraudulento e, então, precisam de lavar o dinheiro, não é? E chega um ponto que já nem sabe o que fazer ao dinheiro e as coisas começam a descambar a partir daí. E o filme relata o que o dinheiro pode fazer a um certo tipo de pessoas que não sabe lidar tão bem com ele. E eu acho que o filme também é interessante numa perspectiva de vendas, ou da área de vendas, porque mostra como se consegue enganar tão facilmente as pessoas para investir no que quer que seja. Suits é uma série que relata a vida de pessoas que trabalham numa empresa de advogados e mostra como é preciso trabalhar muito para subir de funções e responsabilidades dentro deste tipo de organização. E o quão competitivo também é esse mercado. E eu gostei de ver porque já trabalhei em empresas com culturas empresariais similares. Mas, obviamente, que gosto de ver agora que já não estou nesse tipo de ambiente. Porque é bastante duro e realmente não é para todos. Para mim, não era, certamente. Mas, pronto, a série segue a vida profissional e pessoal de vários colaboradores dessa empresa e mostra os desafios que eles têm, as frustrações, os momentos de vitória. E para ter uma ideia, grande parte do tempo em que mostram o escritório, está escuro lá fora. Porquê? Porque é muito normal trabalhar até tarde todos os dias. E para quem quer fugir disso, ou que esteja numa realidade idêntica e queira fugir, e poder definir os seus próprios horários, não é? Acaba por ser uma boa referência daquilo que não se quer. Estas foram algumas das minhas sugestões. Se quiserem partilhar outras séries, ou filmes, ou documentários relacionados com dinheiro ou finanças pessoais, coloquem nos comentários, que eu estou sempre à procura para ver novos. Portanto, e já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal. Tchau! 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 Tchau!